Bem-vindo ao canal Fisikei. Sou o professor Tales e eu te ensino tudo sobre física para sua aprovação. Vamos resolver essa questão do Enem de 2017, que no caderno azul foi a questão de número 107. E se você não conhece a questão ainda, dá um pause no vídeo e tenta primeiro resolver sozinho ou sozinho. Bom, essa é uma daquelas questões do Enem que é basicamente interpretação de texto e de gráfico. É só a gente fazer exatamente o que está sendo dito no contexto. O contexto é sobre a epilação a laser, famosa depilação a laser, e ele diz que é basicamente usar uma fonte de luz para poder queimar, aquecer de forma localizada e controlada os folículos capilares. Então você vai literalmente sair tostando os folículos capilares com um feixe de luz. Porém, é claro, o comprimento de onda que será usado deve ser tal que ela seja absorvida pela melanina presente nesses folículos, porém não pode afetar, não deve afetar, por exemplo, a oxiemoglobina presente no sangue e nem a água dos tecidos ali na região. Então tem que ser o melhor comprimento de onda para só afetar os folículos capilares. Aí ele coloca esse gráfico que mostra a absorção da luz em função do comprimento de onda. E o enunciado é justamente sobre isso, qual comprimento de onda nós devemos usar na epilação a laser. Bom, vamos começar pela melanina. Se eu quero que essa luz seja absorvida pela melanina, então a gente percebe aqui, pelo gráfico, que em todos os comprimentos de onda haverá uma certa absorção. Ou seja, tanto faz. O ideal, pensando apenas na melanina, seria alguma frequência no comprimento de onda aqui mais próximo dos 400, 500 ou 600, que seria onde a absorção seria maior. Porém, em todos os comprimentos, a melanina vai absorver a luz e vai queimar. Bom, o problema, então, seria na parte da oxiemoglobina e da água. Indo agora para a água, a gente percebe que a água só vai absorver comprimento de ondas muito maiores. Ou seja, nós não devemos usar comprimento de onda acima de 900, pensando em não afetar a água. E agora, para finalizar, é só a gente pensar na oxiemoglobina. E aí a gente percebe que ela só não será afetada para um único comprimento de onda, acertando em cheio o nosso gabarito. Para que a oxiemoglobina não absorva essa luz, tem que ser na região de 700 nanômetros. Ou seja, a melhor frequência ou melhor comprimento de onda, a fim de não afetar nem a água e nem a oxiemoglobina, sem sombra de dúvidas, será de 700 nanômetros. Temos o nosso gabarito, letra B de bola. Então, é uma questão que não envolve nenhum conteúdo específico de física. E o Enem gosta disso. Ele gosta de testar suas habilidades em física para resolver um problema, para resolver um contexto ali aplicado ao cotidiano, a uma tecnologia ou algo parecido. E aí, gostou desse vídeo? Deixa o like, comenta, compartilha, me siga nas redes sociais para mais dicas de física. E se quiser um curso de física completo, voltado para o Enem e começando do zero, acesse o meu site que eu vou deixar aqui na descrição. Muito obrigado e até a próxima.